boa tarde meus amores mais uma vez estamos aqui e vamos passar um lindo passo a passo para vocês hoje eu quero mostrar pra vocês como eu faço aquelas cartolinhas que coloca nas tiara tá bom os moldes já estão disponíveis aqui pra vocês no grupo e eu vou estar mostrando pra você passo a passo como eu monto toda a cartolinha do início ao fim tá bom beijo pra vocês e vamos lá vamos fazer por isso eu já separei todos os moldes já cortados pra fazer a montagem dessa cartola eu vou iniciar pela colagem da nossa base eu escolhi essas cores mas você pode estar escolhendo cores que seja de acordo com o tema que você está está querendo fazer porque aqui você pode fazer tema circo circo rosa e mundo bita tá bom aí fica a critério de vocês o o tema é a cor do tema que vocês estão necessitando eu escolhi essas cores aqui porque a cor do tema circo tá bom e são várias tiaras e vamos estar mostrando uma delas para vocês com a cola quente nós iremos estar efetuando a colagem da tira que é uma tira que é uma tira de acabamento na base bom eu vou mostrar pra vocês o ideal da cola quente é você ir espalhando a cola tá bom não deixar a cola fazer excesso você vai posicionar na ponta dessa base e vai colar ela rente com a base tá a forma como estou mostrando como é um eva com glitter o ideal é que você utilize cola quente você for colocar cola instantânea no eva com glitter ele não vai grudar bem vamos cortar o excesso e ficou assim agora nós iremos fazer a colagem das laterais eu vou usar essa parte que sobrou da tira mas você pode estar usando na cor azul mas como vai ficar por dentro não tem nenhum problema vou passar cola quente aqui e vou colar por trás vai ficar dessa forma agora nós iremos estar efetuando a colagem na outra borda onde nós iremos nesse momento usar a cola instantânea você vai passar a cola na aba vermelha que no meu caso foi vermelha mas você pode estar escolhendo outra cor de aba que eu vou colocar aqui e vou colar por trás porque como vai ficar por dentro não tem problema e você vai unir a iniciar pela parte da faixa para que a faixa ela fique totalmente por igual e aos poucos você vai unindo essas essas duas pontas e pressionando pressionando para que ela fique toda juntinha sem brecha dessa forma e você pode estar usando também essa ideia que me ocorreu agora em uma fofucha se querer colocar um chapéu na fofucha e como você vê aqui ó saiu ficou desigual eu agora colei cortei e deixei por igual e nessa parte assim você vai fazendo vai dando uma umas arrumadinha para ela ficar totalmente redondinho porque na hora que você for colar na outra base ela pode ficar torta tá bom e aí você vai ajeitando vai arrumando para que esse EVA ele fique tudo redondinho tá bom como você colocou esse acabamento vermelho essa parte de baixo ela vai ficar bem firme agora nós estaremos vamos reservar e vamos fazer o laço o laço ele é um retângulo tá e com a cola instantânea nós iremos no meio desse retângulo colocar um pingo e espalhar aí você vai dobrar o retângulo e vai segurar onde você colocou a cola e aguardar a cola secar você vai virar e desse lado aqui em cima você vai colocar outro pingo de cola e vai dobrar juntando ele com o meio dessa forma juntando ele com o meio e vai fazer do mesmo jeito do outro lado vai passar cola na ponta e vai unir com o meio e ele deu formato do nosso laço eu já reservei uma tira vermelha e eu vou estar colando no meio desse laço para dar acabamento e o nosso laço ficar muito fofo tirar o excesso aqui eu estou usando a cola instantânea mas você pode estar usando a cola quente também tá bom fica a seu critério e o nosso laço ficou dessa forma vamos reservar eu já cortei a rosinha e o meio da rosinha branco e eu vou estar colando esse meio dessa forma nossa rosinha está pronta e agora eu vou estar colando a parte com acabamento sobre a aba da nossa cartola e aqui eu vou estar usando a cola quente vou passar cola quente em toda a parte de baixo dessa peça e eu vou estar centralizando e fazemos a pressãozinha e a nossa nossa cartolinha está colada agora eu irei fazer o acabamento de cima como você pode ver está sem o acabamento e eu recortei uma parte de EVA e eu vou fazer a colagem aqui a colagem vai ser feita com a cola instantânea eu vou passar a cola na peça e vou estar posicionando no EVA e só então irei fazer o recorte dessa peça agora eu preciso deixar ela secar bem para fazer o recorte perfeito tá? enquanto isso nós iremos estar colocando o acabamento que é o lacinho da nossa cartola e a florzinha e esse lacinho e essa florzinha eu vou estar colando na emenda que ele vai cobrir um pouco essa emenda ok? eu vou passar a cola instantânea e vou estar colando o lacinho na frente dessa forma vou segurar um pouco e vou colar a florzinha só repetindo pessoal os moldes vão estar disponíveis no grupo tá bom? todos esses moldes eles já estão disponíveis no grupo agora eu vou fazer o recorte desse acabamento no caso desse acabamento você tem que manter a tesoura posicionada de pé ela não pode deitar para não ficar feio o acabamento tá bom? aí você vai recortando e girando o EVA e recortando e recortando com cuidado e a nossa cartola ela está pronta ok? agora nós iremos apenas fazer a colagem da tiara aqui embaixo eu tenho uma tiara preta mas você pode estar usando qualquer cor de tiara ok? estarei utilizando a cola quente estou passando a cola quente na nossa peça vou posicionar a tiara e colar a nossa peça segurar um pouco lembrando que a tiara olha ela tem que ser colocada assim ela tem que ser a frente da cartola ela tem que ser assim pronto meus amores ficou pronta a nossa cartolinha olha que coisa mais linda que fofa e eu tenho certeza que vocês vão gostar vocês vão conseguir vendê-las porque são lindas tá bom? e vamos lá vamos trabalhar eu quero que vocês mostrem para mim as fotos de vocês façam aí nas cores que vocês gostarem que vocês quiserem fazer que achem melhor para o tema de vocês e vamos lá vamos trabalhar beijo no coração de vocês e até mais tchau tchau